E aí, censuradas! Hoje eu vim falar sobre séries diferentes que vocês precisam conhecer. Eu vou começar com uma que tem disponível no Netflix, que se chama Joana Inês. É uma série biográfica que conta a história da mexicana que é considerada a primeira feminista da América e que em pleno período colonial e da Inquisição revolucionou o que se entendia por mulher no século XVII. Além de mostrar a relação amorosa da mexicana com a vice-rainha Maria Luisa. Escritora e poeta autodidata, questionadora de dogmas religiosos, freira e ameaçada de ser queimada na fogueira pela Inquisição. Eis a história da mexicana que abalou as estruturas do México colonial. Joana Inês é uma série de 2016 e ela é bem curtinha, tem só oito episódios. A próxima série que eu vou trazer aqui é de 2011 e tem quatro temporadas e muita representatividade lésbica negra. E ela acompanha um círculo de amigas na comunidade lésbica negra de Atlanta. Ela é na realidade uma websérie que você pode encontrar aqui no YouTube. Eu vou deixar o link pra vocês assistirem e também o site delas aqui na descrição. A minha última indicação de hoje é pra aquela galera que curte Orange is the New Black. Porque essa série vai mais ou menos na mesma pegada. Ela se chama Wentworth, que também se passa em uma prisão feminina. É de 2013 e tá indo pra sexta temporada. Essa série australiana conta a história de uma mulher que está encarcerada na prisão de segurança mínima e esperando um julgamento por tentativa de homicídio ao seu marido. Wentworth trabalha em cima de jogos psicológicos que deixam qualquer um apaixonado e intrigado com a sua história. Ela tem vários personagens muito interessantes que ajudam a construir essa história louca da prisão. E por se tratar de uma prisão feminina, você pode esperar sim um relacionamento lésbico nessa história. Essa série é baseada em uma novela australiana dos anos 80 e pode ser visto através do Netflix da gringa. Bom, essas foram as minhas indicações de hoje. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Aproveita também e me segue nos Instagrams que estão aqui na tela. E se inscreve no meu outro canal que se chama Vicky Fechini Atriz. Um beijo e até depois de amanhã. E aí